Fala galera, tudo bem? Aqui é Paulo Brayner e vocês já sabem, né? Estou começando... É, vocês não sabem não. E hoje eu vou falar um pouco sobre o clube de autores que está aí bombando para esse livro aqui, Outra Sinfonia, se quiser vamos focar aqui. Dá para muitas pessoas que são autônomas, né? É uma oportunidade, uma grande oportunidade para as pessoas que querem escrever seu livro, infelizmente ficam lá, esquecidos na gaveta e não tem oportunidade. Focar, beleza? Então esse aqui é o meu primeiro livro de autopublicação. Sites de autopublicação que estão aí bombando e eles dão oportunidade para as pessoas crescerem na vida. Isso aí, pessoal, crescer na vida. É uma palavra-chave. É isso aí, gostei da palavra. Bem, aconteceu com o Clube de Autores, é um site especializado nessa área e o Outras Sinfonias ela foi ideia da contribuição desse site. O que é uma autopublicação? Bem, autopublicação é você poder estar divulgando o seu trabalho para outras pessoas. Por exemplo, eu tenho muita gente, até grupos de amigos que se interessaram pelo meu livro. É um livro de poesia, né? Para poucas pessoas que gostam, mas que é uma grande realização na vida de quem escreve. Eles dão oportunidade para as pessoas crescerem. Eu não estaria com esse bonitinho, azulzinho aqui. Não é verdade, minha gente? O direito de ver a sua biografia. É isso mesmo, biografia. A biografia do autor. Pode ver, pode perceber, é isso mesmo. Com a sua foto estampada. Isso, a foto do indivíduo que sou eu. Estampada com todas as regalias possíveis. Eu gosto disso. Aqui, ó, a sinopse, né? Dá para ver aí que está bem alinhadazinha e tudo mais. Aproximar aí. Acho que foi de rosto e tudo mais. Paulo Brine, outras sinfonias, tudo certinho, direitinho, comando o roteiro, né? E assim, comecei minha vida também, lógico, através dos livros, né? Comecei a navegar mesmo, as figurinhas. Para você ver que eu era muito preguiçoso de leitura. Para muita gente que acha, ah, ler é muito chato, sei o quê. E realmente é chato. É chato pra caralho. Quando você começa a despertar através das imagens, e você vai perceber que não é isso que você acha, né? Muita gente, com certeza, vai me dar razão, ou talvez podem reprovar. Mas, e isso aí foi crescendo, crescendo essa vontade, e foi transformando essa grande realização. Já estou com outro projeto de um outro próximo livro, que vai acontecer também. Lógico, esse também vai ser de poema, de poesia, para quem acha que é chato, beleza. Aí, depois vou escrever um de ficção. Dá uma pagareta. E é isso aí, pessoal. É... Eu pareço até o Pernalonga falando. E aí, pessoal, tudo bem? Mas, é o meu jeito de falar, né? Não é estranho, não. Ele mistura um pouco de nordestino com o paulista. É mais... Deu um branco agora, potes. É... Volta um pouco essa porra aí falando... Vai te lascar, Kiko. Vai. A câmera focar a produção. Aqui, ó. O selo do clube de autores. Podem ver aí. O selo. E aqui, você pode também escolher um processo de gráfica, né? Qual a gráfica que vai querer impresso o seu livro. Ou você mesmo já manda direto para a gráfica do clube de autores. Porque eles têm parceria com gráficas lá de Sampa, lá de São Paulo. E é isso aí. É... Agora, é o seguinte. Você tem que mandar tudo já certinho. Com nenhum erro de português. Ou seja, você tem que contratar alguém especialista em língua portuguesa e tal. Ou você mesmo, com seus conhecimentos acadêmicos, você que faz, por exemplo, uma faculdade de letras, língua portuguesa, lógico. Você vai ter que colocar isso em prática no seu livro, na sua obra. E tudo isso eu explico lá no próximo vídeo também, detalhadamente. É... Também como é escrito lá. Eu não vou dizer o resto, mas só vou dizer uma palavra-chave, né? PDF. Vai ser tudo transformado em arquivo PDF. Muita gente acha que vai lá, digita no Word, pronto, acabou. Seu sonho já está realizado, você vai, manda, joga lá no site. Não é bem assim. E... Compartilhe, né? Porque era isso que eu estava esquecido aqui, essa cabeça dura. Oh, meu Deus. Compartilhe essa cabeça de meu Deus, que foi criada não sei pra quê. Bem... Gostou do vídeo? Eu acho que gostaram, né? Então, se inscrevam na descrição do vídeo. Tá lá, curtam direitinho. É foda, gente. Vai te lascar, gente. Meus amigos, que é muito importante, minha gente, vocês compartilharem. Vídeo novo que tá chegando aí. E é isso aí. Como é? Vai, diga aí. Não percam no próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Tá bom, né? Melhor fazer o quê, né? Melhor do que... Tchau. 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 Tchau, tchau.